Boa tarde, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, peraí, não abriu, eu sei que são, ó, são desses aqui que eu tenho que pegar, o que vier veio, hein, o que vier veio, ó, vai, peguei um, deixa eu fechar, pronto, eu vou ver o que veio aqui. Ó, nome brega, hein, nome brega. Ecos, tá ruim, hein, flor do luar. Color, tá escrito feminino nesse? Tá. Floral sensual, uau. Então, vamos ver. Flor do luar, então a gente já espera a flor, né? Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor. Ah, já morro. Nada, vamos lá. Sem medo de ser feliz. Vai. Gira essa aqui, uma bomba daquelas flores oradas, que eu vou fazer, sair correndo, tomar um banho. Tira, deu, já molhou bem. Molhou até bem demais, tô achando, hein. Tá tudo na minha perna, agora eu passei a mão na perna, molhou essa outra mão, tá bem. Vai ser aquele perfume, aquelas flores pesadas, será? Vai. Foi, foi exatamente o que eu pensei. Tinha certeza. Nossa, coisa horrível, cara. Horrível, não sei nem por onde começar. Olha, pode ter um cítrico no começo, mas que não é nem, 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 não serve pra nada, tá? Não serve pra nada, pra nada. É simplesmente pra falar que tem e já, já, é 0,1% que aparece. Nossa, que cheiro são esses, hein? Tá, cheiro de flor, tem. Flor branca, tem. Mas, ao mesmo tempo, tá, acho que tá muito rápido tudo isso, né? Se bem que tá molhado aqui ainda pra caramba, né? Mas eu já tô sentindo um adocicado. Nossa, flor branca, parece que tem flor branca, flor que não é branca, é flor de tudo que é tipo. Poxa, flor do luar. Flor do luar. O pequeno príncipe morava num planeta chamado B612. E ele tinha uma flor lá, que ele pôs dentro de uma cúpula. Cúpula protegia, sabia? E lá era um planeta pequenininho, tipo a lua, menor que a lua. Então deve ser alguma flor que tem na lua, flor do luar. Não, não é flor da lua, é flor do luar. É outra coisa, né? Metálico, né? Metálico. O que que é isso, cara? Parece que tem baunilha junto já. Pode ser. Já doce, já, já de cara, hein? Hum, calma aí, calma aí. Cinco minutos, vamos dar mais um minuto. Um minuto pode ser que aconteça nada. Ai, ai, quero pegar aquele benegripe ali, tomável. Esse aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Esse aqui, ele tira a tua coceira e a tua alergia quando você tá de noite ruim. Não é gripe, é alergia. Eu tomo pra alergia. Porque o Alegra, ou aquele outro lá, Alectus. É isso? É. Não serve pra nada. Calma, 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 que agora me apareceu. O que que pareceu, cara? Pareceu sim, hein? Verdinho. Verdinho. Sei lá. Não sei, não sei. Um verde. Com baunilha. Com sândalo. Com flor branca. Potente, tá? Não é florzinha, não, assim, de leve, não. Parece que realmente esse aqui tá certo, né? É um floral. Mas não é sensual, é enjoal. Floral e enjoal. Imagina a flor branca doze. Não dá, né? Baunilha. Deve ter baunilha aqui, cara. Sândalo eu senti. Baunilha, parece ser. Sabe o que que parece que tem aqui? Que parece que tá lá no fundo. Talvez ele apareça mais. O eutrópio. Vamos esperar isso aqui secar? Sim. Eu entendo, porque falam que é feminino. Mas pode ter homem que gosta de exigir e usar, né? Não existe problema nenhum. Temer gripe, para, para. Não me olhe que eu vou... É já, já que eu vou mandar as lojas aí. É. É um floral adocicado, na verdade. Não é? Ah, se eles chamam, de repente, sensual de adocicado, tá certo. É, me parece que tem um atalcadinho de leutron, não sabe? Tem um sândalo, tem uma baunilha, tem flor branca, tem flor para gazete, tem... Eu tinha falado verde, né? E cítrico, não sei não. Cítrico já foi embora, acho que em dois segundos. E o verde que eu senti aqui, talvez seja uma loucura. Eu ia até falar... Aquele cheiro meio de floresta, mas não, 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 não. São flores metálicas. Pode ser que tenha rosa, hein? Esse metálico pode ser da rosa. É um atalcado aqui, baunilha, leotrópio. Vamos esperar secar, vamos. Madrugada pesada, vocês não vão ouvir um barulho de rua. Nem cachorro, nem carro, nem avião, nada. Zero. Porque já são cinco horas da manhã, praticamente. Passou tempo, hein? Passou mais de doze horas que eu fazei esse perfume aqui. Eu falei que tinha cítrico, então esquece o cítrico. Falei que tinha leotrópio, esquece. O que aconteceu nessa abertura foi que essas notas florais adocicou, sente sândalo, sente baunilha, cítrico, vai embora. Já falei, o que fica depois de uns dez minutos é flor, um metálico, um metálico que é de rosa. Em certo momento você sente flor branca e sente uma rosa também, metálica. Ou é alguma nota metálica também, dane-se, mas tem a rosa lá junto. Mas acredito que seja da rosa ali. É na pegada da rosa metálica. Adocicado, tudo isso. E tem uma nota horrorosa, uma nota horrorosa também no meio disso aí, que já aparece rápido. Parece sabão de tanque, aquele amarelo meio transparente, sabe? Uma coisa horrível. Isso fica também, não muito não. É floral, não sei o que é o nome. Não, não é floral tanto assim, porque dura pouco a flor. Duas horas já foi embora. Aí o que acontece, junto com a flor, já começa a adoçar mais ainda e fica... Vai ficar isso aqui. Agora está bem fraco mesmo, mas eu sei o que tinha. É isso aqui um pouco mais forte. Tirando... Tirando o musk que aparece lá pela, sei lá, pela décima hora, oitava hora só. Mas depois que as flores vão embora rapidamente, também, né? Depois de algumas horinhas, aí vai ter baunilha, vai ter cedro, vai ter sândalo, vai ter âmba, vai ter fava touca. E agora o musk também, né? As outras notas já estão diminuindo. O que eu pego agora é o cedro. Um adocicado genérico agora, misturou tudo com um genérico adocicado. Uma porcaria, tá? Usa... Acho que no outono, no inverno, sei lá. Quem conseguir, quem tiver coragem. E projeção e longevidade? Projeção é média baixa e longevidade é média média. Tá bom? Nenhum som. Zero. Tá bom? Escreva no canal, comente com alguma coisa, deixe o like, compartilhe e um beijo.